Hum, vou assistir o dublador de Araki? Sim! Yeah! E aí, seus cães atentados? E aí? Vamos estudar, porra? Vamos, seus porrinhas? Vocês sabem que a aula hoje é especial. Vamos falar de matemática, de tudo... Ah, que porra, professor. Ninguém merece. Estudar matemática, o caralho, vai tomar no cu. Olha a boca, rapaz, olha a boca. A gente temos que estudar, cães. Vocês não querem estudar? Vocês vieram aqui pra quê? Pra eu perder meu tempo? É, seus cães atentados? Ah, professora... Ninguém merece, né, meu? E a senhora tá aqui porque é concursada, ganhou teu salário. É, eu ganho meu salário, mas vocês têm que estudar. Quem tá perdendo mais aqui é vocês. Vocês têm que estudar. E aí, então, eu tô aqui pra ensinar vocês. Querem aprender? Ou vocês querem jogar teu tempo de vocês no lixo? Ah, professora... Pode, então, passar essa merda, essa porra aí, fazer o quê, né? E, professora, me fala uma coisa. A senhora falta pra caralho, né, professora? Vai tomar conta da tua vida, entendeu? Toma conta da tua vida porque a minha tá ganha. Você ainda tem que ganhar, entendeu? Agora eu não posso fazer nada. Se vocês estão aqui, estão se sentindo entediados. Ah, eu não tô me sentindo entediado. Eu quero apenas desculpar o que eu tava falando. É isso, tem que aprender, seus cães. Me obedecer. Eu sou professora. Pois essas crianças estão cada vez mais atentadas. Vocês são uns cães. Uns cães, ninguém merece. Vai xingar mesmo? Vou xingar sim. Vocês é um porra. São uns caralho mesmo, uma merda. E vamos.